Isso é peperoni? Eu acredito que tem mais ou menos, tem dia, tem oitocentos freguês. Essa daqui? Uou, look at all those potatoes! Potatoes! Porque geralmente a batata ruim, a pessoa compra hoje e não compra mais. Então a minha vem já com sucesso de trinta anos. Ele está colocando peperoni em seus frijos franceses. É bastante ícone, todo mundo conhece aqui. Eu tenho uma casa na região dos Lagos e lá tem um quiosque chamado batata tipo marechal. Tem muita gente que tenta imitar, mas é difícil. Batata! Um escoço franceses? Espera um minuto, mano. Isso é uma espécie de seco marina? Isso é um escoço franceses? Ele colocou em uma bag, colocou um escoço francese e um peperoni em frime. O que? cara, isso é muito por 5 dólares, o que diabo? pera um minuto, ele tem 3 stages de frio isso é louco por 5 dólares? isso é incrível oh meu Deus, ele usa 100 sacos por dia? coaенный? espéj putecis este eu 감사합니다? ele só explica os japoneses de frio cada dia? somente 100 sacos por dia não 100 sacs quesucht Okay... é gravador no case idê o caminhouguês de frio soa muito parecido com a cadência de puerto rica é louco isso é louco cara, isso parece que meu pai falando mas não em espanhol eu quero comer lá isso é no brasil, no rio de canado eu também não vou na aposentada mas mesmo que eu não estou servindo, mas eu estou aqui mano, isso parece muito bom eu quero comer eu quero comer eu quero comer